Tudo bom pessoal do Youtube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês, toda a honra e toda a glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa. Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Alves do canal Aproveitar a Natureza. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olha só pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês como evitar que as pragas ataquem os seus pés de laranja, o seu pé de limão ou mesmo o seu pé de mexerica pocã. Vocês sabiam que tem como evitar isso? Aqueles pintinhos pretos indesejáveis que ficam atrás das folhas, principalmente essas folhas que são novas você pode estar evitando que isso aconteça. Querem aprender? Eu vou passar alguns cuidados necessários para vocês que vocês vão evitar que isso venha a acontecer com a sua frutífera. Primeira coisa, é o substrato aonde que ela está plantada. Isso é claro, se for frutífera, ela no vaso ou também pode ser no chão. É só você fazer uma cova e utilizar a mesma coisa. Aqui, esse pé de mexerica pocã, ele está plantado em um vaso de 35 litros, pessoal. Tem três medidas de terra vermelha, uma medida de esterco de galinha curtido e meia medida de cinza de queimada e 150 gramas de calcário para um vaso de 35 litros. Agora, olha só, de três em três meses eu faço uma adubação nela. Eu utilizo aqui, duas mãos de esterco de galinha, quatro colheres de sopa de cinza de queimada e o NPK 10-10-10. Eu coloco uma, duas, três colheres de sopa aqui ao redor da planta. Para quê? Não faltará nutriente para a planta. Agora, um dos maiores cuidados que você tem que ter, se secar demais a sua planta, se a terra ressecar muito, o que acontece? A sua planta, ela vai acabar indo perdendo o cálcio, que é um nutriente também bem interessante para a planta. E vai acontecer o quê? As pragas vão agir na sua planta, se você deixar secar muito o solo. E se você encharcar demais, elas também irão vim e também pode proliferar fungos na sua planta. Então, pessoal, os cuidados que você tem que ter são esses. Você vai ter um pé assim. É sem nada, pessoal. É sem praga alguma, como vocês podem ver. E a mesma coisa é o meu pé de limão. Vem aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Por quê? Uma planta bem cuidada, as pragas, elas não aparecem. Olha aqui. O pé de limão com limãozinho. E olha só como que ele está bem vigoroso. E você não vê mancha nenhuma. Nem na brotação dele. Então, pessoal, é isso daí. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha como gostou. Compartilha, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.